Meus amigos, nós tivemos aí o Stress Test e com ele tivemos também gameplays insanos de pro players que fizeram vídeos, lives e tudo mais, mostrando ali o seu desempenho com os personagens que estavam disponíveis nessa build e hoje nós vamos ver aqui um Liu Kang monstruoso do nosso querido Ninja Killa, um vídeo que ele postou lá no canal dele com a primeira gameplay, curtindo as novas mecânicas também que são implementadas aí, que foram implementadas no Mortal Kombat 1. Então a gente vai ver um pouquinho dessa gameplay aqui do Liu Kang dele e obviamente eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado desse vídeo específico pra vocês verem ele depois completo e na íntegra. Saudações meus amigos, sou Caio Nobre e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, teremos novidades nessa semana, não esqueçam aí do Kombatcast onde teremos também, provavelmente né, trailer de gameplay ali revelando mais personagens e mais Game of Fighters que nós iremos cobrir aqui no canal, beleza meus amigos? Deixa aí o seu likezão pra não perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho com as notificações, pois o YouTube não manda vídeo pra ninguém. Então vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, já estamos no canal do Ninja Killa devidamente preparado e com um videozinho, a gente vai ver um pouquinho aqui do gameplay, basicamente até uns 10, 13 minutos assim no máximo né, pro vídeo não ficar muito longo e aí o vídeo depois na íntegra vocês conferem no comentário fixado. Simbora, Ninja Killa jogando de Liu Kang meus amigos, já pulou ali super bem, defendeu o Sub-Zero, fez uma stringzinha ali agora completa, mandando o Sub-Zero pro canto, trabalhando no jogo neutro, isso é uma das coisas que eu tô achando muito da hora nesse Mortal cara, o jogo mais cadenciado, ele te dá mais liberdade pra combos e você consegue pensar mais estrategicamente né, além da criatividade pra combos né, tá bem legal também esse esquema aí. Ó, agarrou ali, trocando o cara de lado, pra poder botar ele no canto, olha só o combo e o dano hein, ó, conseguiu quebrar ali no momento certo, senão ia tomar um dano servido do Liu Kang, que é um dos bonecos mais fortes dessa build cara, Liu Kang, nossa senhora. Ó, trabalhando muito bem ali com seu clonezinho, pô, que tentou ali um slide e acabou sendo defendido ali rapaz, ó, o Liu Kang defendeu e mandou um combozinho pra poder fechar o primeiro round. Muito esperto no Ninja Killa, sempre sagaz ali mano, ó, trabalhando ali no zoning, fazendo aquela string dos chutinhos característica ali do Liu Kang, só trabalhando ali agora nas strings também, tentou baitar ali o agarrão, não deu certo, deu uma atrasada o Sub-Zero, acabou conseguindo trocar de lado, muito bem encaixado ali o overhead, não pulou neutro ali cara, ó, se ele tivesse feito o pulo neutro, no caso só pra cima, ao invés de ir pra frente, ele teria conseguido completar esse combo. Eu errei várias vezes esse combinho com a Camel Sonia, mas eu consegui entender que eu tinha que pular reto, não pular pra frente, entendeu? Ó, Ninja Killa já mandou ali a voadorinha do Liu Kang, mais um breaker ali, vou poder evitar um dano extremo do Liu Kang também. Acabou não amplificando o golpe ali, foi punido, tá novamente no canto ali, sendo pressionado ali agora, Ninja Killa trabalhando os strings do Liu Kang, só nos Staggers ali, Sub-Zero sem muito o que fazer, acabou saindo muito bem do agarrão. É o Ninja Killa fazendo um combaço, ó, só pra poder fechar a luta com o estilo. Olha o dano, mano. 500 e tanto de dano com o Liu Kang, cara, tá bom, né? Ó, pulou muito bem ali agora, fazendo o seu clonizinho de gelo. Combo vindo ali, 242 de dano. Punição veio ali por parte do Ninja Killa, 343 de dano ali agora. Boa, pulou muito bem ali a Fireball do Liu Kang, não conseguiu uma conversão completa. Pulou em cima do clone de gelo, foi muito esperto Sub-Zero, acabou não conseguindo conversão completa mais uma vez. Agora amplificou, mas não deu tempo, rapaz, atrasou demais o overhead ali. Eu não vi se ele tinha amplificado ou não esse golpezinho de gelo, que se você não amplifica, dá tempo do cara se recuperar e você acaba sendo punido por conta disso. Olha o Liu Kang ali trabalhando muito bem ali agora no zoninzinho, né? Porque o Liu Kang nesse jogo, ele tem um zonin bem forte, cara. Com essas bolas de fogo, esses dragões no chão assim também, ó. Belo slide ali agora. Pegou o nosso querido Ninja Killa de calças curtas, trabalhando ali no clone de gelo, foi agarrado. Trocando de lado ali, Ninja Killa quer colocar o seu oponente no canto de todo jeito, já vai trabalhando ali nas strings do Liu Kang, empurrou. Clonezinho de gelo ali para impedir o avanço. Staggerzinho ali agora, muito esperto sub-zero ali na reação com o poke. Mas acabou não punindo o cara, ele fez o poke ali. Acertou sim sendo a defesa do cara, mas ele não conseguiu ter reação. Saiu muito bem ali do agarrão. Liu Kang agora vai tentando manter de todo jeito o cara no canto. Foi agarrado mais uma vez ali agora. Um pixel de vida, fez um slide ali no desespero. E vai ser punido mais uma vez pelo Liu Kang. Melhor, foi punido, né? Com um combaço mais uma vez. Olha o tanto de dano, mano. Nossa senhora. Esse agarrão do Liu Kang para trás é muito da hora, velho. Muito da hora. Você até é louco, mano. O bicho é muito brabo com o Liu Kang. Trabalhando ali no zone, hein? Pulou super bem, um sub-zero ali. Agora fez uma voadora. Poderia ter feito com um soco ele para poder fazer uma conversão completa no combi, hein? Ninja Kila utilizando as strings características do Liu. Colocando ali o sub-zero no canto. Olha o dano. Breaker muito bem colocado. Senão o dano ia ser doído. Conseguiu congelar ali muito bem. Overhead ali que não foi previsto pelo Ninja Kila. Combinho completo ali agora do sub-zero. Fez o clonezinho de gelo. Tomou um dragão nas pernas. Nossa, não veio a conversão completa do Ninja Kila ali. Era a oportunidade de matar, hein? Aquele dive kick ali agora do sub-zero. Depois seguido de um agarrão ali que foi defendido pelo Ninja Kila. Morreu. Conseguiu uma excelente conversão ali no finalzinho do round. E leva mais um Ninja Kila, hein? Eita, nós. Muito bem utilizado ali agora o clone de gelo. Olha só a conversão. Colocando o Liu Kang ali no canto. Nossa, mano. Eu previ que esse agarrão tava vindo mais uma vez. O Ninja Kila, ele sempre faz isso, mano. Quando ele tá nessa situação de ser colocado no canto, ele sempre dá algum jeito de trocar, de inverter a posição. Seja pulando ou agarrando. Na maioria das vezes agarrando, né? É, agora o combo vem. Não tem três barras pra poder usar o Breaker. Agora tem. É, mas não compensa. Já tá tomando o dano. Nossa senhora. Quase que ele completa ali, mano. Ia ser mais de 500 de dano facinho, facinho ali. Tentou ali agarrar, Ninja Kila tava bem esperto. Tentou ali o pôr que ele agora não teve a conversão completa. Amplificou o golpe na defesa. E lá vem mais um. Mais um combo absurdo de dano. Opa, acabou dropando ali a Kemilsonia. Agarrando o seu oponente ali, trocando de lado. Rapaz, bruto, hein? Liu Kang wins. Nossa, muito bonito esse jogo, cara. Na moral. E bem divertido de jogar, diga-se de passagem, tá? Ó, mais um combaço ali agora pro pai do Ninja Kila. Já colocou seu oponente ali no canto. Vai trabalhando os stegas, chegando pra trás, pra frente. Defendeu muito bem ali o agarrão. Olha aí, excelente conversão ali agora do seu oponente. Acabou errando o dragão ali agora. Não conseguiu a tempo a punição ali o Ninja Kila. Mas acabou pegando o restinho da string. Rapaz, que abaixada linda ali agora na Fireball do Liu Kang, hein? Olha esse combo, olha esse combo, meus amigos. 488 de dano, acabou quase matando ali, mas morreu no tip damage no final das contas. Rapaz, vamos lá. Defendeu super bem ali. A Kemilsonia acabou passando por cima, achando que o Ninja Kila ia pular, mas não pulou. Defendeu super bem ali o oponente ali. Agora o agarrão. Trabalhando ali nas Fireballs. Conseguiu ler uma conversão com o voador e o dragão do Liu Kang, né? Voadorinha. Muito bem agarrada ali agora. Ninja Kila trocando de lado para poder pressionar seu oponente aí para o canto. Passou super bem ali agora. Mais um agarrão agora do Titânio, hein? Vamos só trabalhando ali nos neutros. Dragãozinho no pé ali, rapaz. Soniazinha passando ali por cima. Tentando pegar algum pulo do oponente, mas não está dando muito certo. E os dois vão só trabalhando agora nas Fireballs ali agora no Zone, hein? Tentou ali um Feral Blow do nada, que acabou sendo punido pela Fireball. Não entendi o que o cara quis fazer ali agora. Tudo bem. Ninja Kila estava com a vantagem de vida. Foi só trabalhando ali agora nas bolas de fogo e nos seus dragões no pé do oponente. E acabou levando a melhora aí, rapaz, nessa luta. No Zone, no caso. Liu Kang está com um Zone muito forte nesse jogo, cara. Meu Deus. Só chegando para frente ali agora. Esperou muito bem ali agora o Ninja Kila. Um erro do seu oponente. Acabou errando ali agora também o restante da sua punição. No seu combo, no caso, né? Colocou o oponente ali no canto. Excelente agarrão. Tenta ali sair do canto de todo jeito. Muito bem colocada ali agora a stringzinha. Com o ambiente de 280 ali agora. Acabou não utilizando o seu Camel. Olha aí a voadora do Liu Kang. Ninja Kila muito esperto. Vai trabalhando o jogo neutro ali agora. Só fazendo o seu oponente chegar para trás para ele poder ter a vantagem ali do canto. Saiu muito bem no agarrão. Agora a conversão vem. Não tem três barras, Waltzard. Usou. Completou bem na hora as três barras do Breaker, hein? Mas acabou tomando o dragão no pé. Boa. Dragãozinho no pé ali agora. Ninja Kila vai só pressionando o seu oponente para ele poder ficar no canto, hein? Titânia agora vai avançando. Tentando ser um pouco mais agressivo para não ser pressionado nesse canto ali agora. Ninja Kila coloca ele mais uma vez. Vai só trabalhando nas staggers ali do Liu Kang com a sua string das perninhas. Muito boa. Mano, esse cumbinho do Liu Kang, dos chutinhos, é muito da hora, velho. E é bem característico, né? Lembra muito o que ele utilizava lá no Mortal Kombat 11. Acabou conseguindo uma abertura ali agora. Acabou errando o Ninja Kila e se colocou no canto, hein? Vem um agarrão. Pode esperar. Vai só esperar a oportunidade ali agora. O Titânio está esperto. Cara, reparem na movimentação do Liu Kang, cara. Quando ele chega para trás, para frente, assim, o boneco se movimentando. Está muito legal a animação, velho. A quantidade de movimentos que ele faz, assim, sabe? Ó, trabalhando ali agora nos staggerszinhos. Tentando buscar uma abertura ali os dois. Ninja Kila vai trabalhando ali nos seus combos. Fez ali o chutinho. Acabou punindo ali com um pouco o Ninja Kila, mas não completou o seu combo. Agarrou ali, mas o Titânio já estava esperto com relação a isso. Agora começou o trabalho de zone, hein? Ninja Kila está com uma vantagem de vida ali agora. Agora ele sabe que fica ruim para ele. O Titânio tentou pular e foi pego pelo Camel Sônia. Pela Camel Sônia, no caso, né? Vamos lá, meus amigos. Mais uma lutinha aqui para a gente poder fechar. Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo aqui do Ninja Kila, tá? Com o restante das lutas, o vídeo completo, vai estar aqui embaixo no comentário fixado. Então, acesse aí para vocês conferirem todas as lutas na íntegra, meus amigos. Vamos lá, hein? Ó, já conseguiu ali uma excelente conversão ao Titânio. Já vai levando o Ninja Kila ali para o canto. Começou a trabalhar o zone ali agora também. Está com uma leve vantagem de vida. Está trabalhando os strings. Excelente agarrão. Começou ali o trabalho de zone mais uma vez com os dragões ali no pé. Excelente pulo do Ninja Kila. Lá vem a punição. Acabou errando ali o dragão e foi punido também, meus amigos. Nossa senhora, esse breaker veio muito bem a calhar agora, hein? Ninja Kila com seu Feral Blow ativado e acabou utilizando e vai ser punido. Vai ser punido, meu amigo. Não adianta utilizar esse Feral Blow da forma como era no 11, não. Ó, dragãozinho ali no pé. Acabou utilizando seus Fireballs no ar ali. Foi punido pelo Ninja Kila com a voadorinha do Liu Kang. Está muito esperto ali no agarrão Titânio. Trabalhando novamente nos chutinhos do Liu Kang ali nas strings. Meu Deus, agora vai ser punido. Bonito, cara. Nossa, acabou errando ali a Camilsonia, mas acabou que o tip damage desses chutinhos do Liu Kang garantiu para o Ninja Kila um round bem tenso, hein? Excelente pulo ali agora, seguido da voadora do Liu Kang. Vai só trabalhando ali nos staggers. O Titânio jogando muito bem, sendo paciente, trabalhando no jogo neutro. Ninja Kila faz aquele avanço ali, tentando colocar o seu oponente no canto. Mandou ali o dragãozinho poder tentar fazer um controle de espaço e impedir o avanço do seu oponente, né, no caso. Olha aí, entrou muito bem na string do cara. Tem barra para poder quebrar, hein? Mas ele não quis quebrar nesse momento. Está guardando barra para o final, no caso, né? Para, em algum momento, se o Ninja Kila pegar ele num combo monstruoso, ele já tem as três barras ali necessárias para ele poder quebrar esse combo. Vamos lá, Ninja Kila está com uma leve desvantagem de vida. Acabou utilizando super bem ali agora o Camel, seguido de um socão. Titânio ali agora na vantagem, sendo paciente, defendendo tudo o Ninja Kila ali agora. Acabou sendo pego ali no combo, seguido de Feral Blow, que eu acho que mata, hein? Vai matar fácil, fácil agora essa daí. É, meus amigos. Muito esperto. Essas lutas agora foram pegadas, hein, caras? Foi muito foda. É isso, minha gente. Eu vou fechando o vídeo por aqui, meus amigos, para não ficar muito longo, mas, como eu acabei de explicar para vocês aí, ó, o vídeo completo, na íntegra, desse gameplay do Ninja Kila, está aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem e verem também o restante das lutas, que estão bem legais, como vocês puderam ver aí, né? O nível está bem legal desses Pro Players e tudo. Tem luta ainda do Ninja Kila e do Sonic Fox, se vocês quiserem, a gente traz aqui também. Entre outros Pro Players que estão desempenhando muito bem ali, com diferentes personagens também, né? Não apenas o Liu Kang. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês curtiram, pessoal. Lembrando que tem Combat Cash na quinta-feira, a nossa live já está marcada. Esperamos vocês lá para poder conferir todas as novidades. Tamo junto. Um beijão para todo mundo aí. Até mais. E... FUEMOS, GALERA! FUEMOS, GALERA!